Abertura Nós estamos longe demais com essa ideia Preciso de você bem aí onde está A Anglia Oriental está conosco O rei deles Oswald jurou lealdade a nós Em breve você será Eivor das coroações Notícias interessantes O rei Cheov enviou o Cheobert para Shropshire Ele espera colocá-lo como conde lá Que bom para o Cheobert Ele vai se sair bem considerando tudo que aprendeu com você Só dei a ele um gostinho do meu conhecimento O resto ele vai precisar descobrir sozinho Mais uma coisa Não sei se você ficou sabendo Mas o Svend faleceu faz pouco tempo Pobrezinho, ele partiu enquanto dormia Não sabia, não E como está Tove? Deve estar arrasada Tem sido bem difícil para ela Passa bastante tempo junto ao túmulo dele Fale com ela se tiver tempo Gente chegando? Será que Valka está entre eles? Abra as asas, Suni Abra as asas, Suni Portanto Ora Perra asas, Suni Ah Justo Altaka Eivor Agora Mas que prazer rever você. Pelos deuses, parece que faz tanto tempo. Valka, minha amiga, você é muito bem-vinda aqui. Você está bem? Melhor que bem. Estou aqui. E a sua mãe? A minha mãe, enfim, encontrou a paz. Está caminhando em um mundo que só se vê nos sonhos. E lá ficará para sempre. Nenhum de nós merece mais que isso. Verdade. Venha. Como foi sua passagem? Emocionante. As ondas e o vento estavam conosco desde o início. Voamos como aves marinhas. E como você está? Apesar do seu rosto austero, eu sinto um brilho caloroso vindo do seu olhar. Talvez seja uma esperança. Nosso assentamento está crescendo, as pessoas estão felizes e eu estou ansiosa por mais. E as suas visões? Elas vêm e vão. Mas deixe isso de lado. Deixa eu te ajudar com suas coisas. Por aqui. Achamos um bom lugar para você no pé da colina. A cada hora que viajamos, eu tentava conjurar na mente alguma visão deste lugar. Você viu que seria assim? Eu pude ver as árvores e a água e a colina serena. Mas não tinha previsto todo esse verde. É uma cor magnífica e tranquila. Um colírio para os olhos salgados pelo mar. Valca! Pelos deuses, o que te traz aqui? Espero que não haja uma maldição no assentamento nem nada assim. A única maldição deste lugar é o ferreiro desleixado que eles têm. É raro poder viajar através do mar e ainda se sentir em casa do outro lado. Este lugar transmite força, vida. Você vaticina boas coisas para nós? Não é preciso vaticina. Eu sinto no meu coração. É a Valca que estou vendo. Por que demorou tanto para vir? Eu queria garantir que este lugar era decente. Temos de falar em breve, Handevi, depois que eu me acomodar. E antes que meus braços se disfarçam, o que eu estou carregando? Meus reagentes mais pesados. Chumbo, ossos de baleia, pitadas de ouro. Colocou essa aí para trabalhar honestamente? Gostei de ver. Toda essa gente que você trouxe aqui, essa vida que você construiu nessas terras insólitas, isso te deixa feliz? Deixa sim. Saber que eu construí este lugar e pude proteger essa gente é uma dádiva. Você falou primeiro de si quando fiz a pergunta. O que diz mais do que você pretendia, imagina? Salve, Eivor. Ad meliora. Bom dia! Quem é este, camarada? Não faço ideia. Bom, a cidade deve estar agitada. Veja lá. A sua casa é logo em frente. Fale-me sobre suas visões. Elas estão aparecendo como sempre. Mudaram um pouco, mas estão mais nítidas. A cada regresso, o que vejo se parece menos com algum sonho e mais com lembranças. E o pai de todos ainda está aparecendo para você? De vez em quando, sim. Ele fala comigo também. Mas parece loucura dizer essas coisas em voz alta. Eu compreendo. Você pode deixar isso bem ali. Obrigada. E cá estamos nós. É adorável, como você prometeu. Assim que eu me acomodar, podemos retomar o assunto das suas visões. Valka, por favor. Você é especial, Elfur. Um canal para missivas divinas. Por favor, me deixe ajudar. Talvez eu saiba o meio de aclarar essas visões. Um Elixir capaz de abrir a porta da sua mente rumo ao reino dos deuses. Se você acha que isso ajudaria, eu mesmo posso construir sua casa. Só me dê um tempo. Eu ficaria grata. Muito obrigada, Elfur. De nada. E bem-vinda ao lar. E bem-vinda ao lar.